Beleza a flor, toca o terror e enfreça o cheiro dela Meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão quem dera Combinou, peguei meu violão e fiz essa menção pra ela E se eu mandar o CD pra lá escutar, será que eu vou vir essa? E é você que me interessa, faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar do seu arremessa, não demora que eu tô com pressa Rebeca, é só você que me interessa, faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar do seu arremessa, não demora que eu tô com pressa Rebeca